Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, em receita de hoje, vamos fazer hoje um bolo de iogurte? Gente, pensa num bolo fofinho, pensa numa delícia esse bolo de iogurte O que eu vou usar pra esse bolo de iogurte? Gente, na minha tigela, o que eu tenho? Eu tenho 3 xícaras de 240 ml de farinha de trigo E 1 xícara de açúcar, 1 de açúcar, tá? Ai, Bete, eu quero mais doce, então você coloca mais meia, tá? Mas eu coloquei 1 xícara Aqui eu tenho 2 ovos inteiros grandes, tá? 2 ovos grandes É pequenininho o seu ovo? Usa 3, tá? Aqui eu tenho 120 ml de óleo Bete, não quero usar óleo Pode colocar a margarina no lugar, tá? Aqui eu tenho 1 pote de iogurte integral, tá? 1 copo de iogurte integral E vou usar 1 copo de leite, tá bom? A mesma medida eu vou usar de leite Bete, eu posso usar o... você tá usando integral O iogurte integral Eu posso usar o semi desnatado, o desnatado E o leite desnatado pode usar, tá? Olha, eu vou bater isso aqui E aqui eu tenho ó Uma tampinha Da tampa do fermento De bolo De bolo De fermento, tá? A tampinha cheinha Agora eu vou bater isso aqui E vou misturar aqui, tá? Olha, bati Agora eu vou misturar ó Essa farinha Nesse açúcar, tá? É uma de açúcar Três de farinha Quer mais docinha? Coloca mais açúcar Eu não uso muito açúcar Nos meus bolos, gente Nem muito sal Nas receitas que eu faço Quando é salgada, tá? Mas aí fica a gosto de vocês, tá? Tem gente que usa A mesma quantidade de farinha Com açúcar Mas eu não uso não Ó, bati Bati isso aqui ó Por uns dois minutos Agora eu vou misturar Nessa farinha com açúcar E vamos fazer O nosso bolo de iogurte Fofinho, gente Pensa numa delícia Gente, eu já tenho Pão de iogurte Que fica assim Maravilhoso Tá gostando da receita? Já não se esqueça Compartilhe o vídeo Dê um joinha Se inscreva no canal Se não for inscrito, tá? Ó Agora, gente É só mexer aqui, ó Pra unir a farinha Com esse Com esse Que a gente bateu Com ovo Com o leite Iogurte E não tem segredo, gente É só isso Você vai ter um bolo Fofinho, fofinho E fica assim Uma maravilha Tá vendo? Só misturar Pra tirar os gruminhos De farinha Tá? Aí depois Vamos acrescentar O nosso fermento E vocês vão amar Esse bolo Porque fica muito Fofo E fica uma delícia Pensa numa delícia É esse bolo De Iogurte natural Aí vocês vão falar Bete, mas eu quero pôr assim Uma baunilha Alguma coisa Pode colocar, gente O saborzinho Se vocês quiserem Eu gosto assim Mas se vocês quiserem Colocar um sabor Uma raspinha de laranja Uma raspinha de limão Baunilha Aí fica a gosto De vocês, tá? Ó Vou misturar O fermento, tá? Gente, é só isso Não tem mais segredo nenhum Só misturar isso aqui, tá? Vou só misturar Olha que linda A nossa massa, ó Nem precisou bater A farinha no liquidificador Tá vendo? Misturou assim, gente Ó, tá pronto É muito rápido De fazer Forra untada Enfarinhada E fica assim, ó Uma maravilha Olha só Vou colocar toda Aqui na forma Meu forno, gente Já está pré-aquecido A 190 graus, hein? Meu forno é forno a gás Não é forno elétrico Tem gente que pergunta É o seu forno elétrico O seu forno é gás Aquele é gás Encanado? Não, gente O meu forno é gás Normal De botijão, tá? É o meu forno É assim Ó, só vou raspar aqui, tá? Ó Já coloquei todo aqui, ó Gente, forno 190 Pré-aquecido Por 30 a 35 minutos Cada um conhece o seu forno, tá, gente? Enfim um palitinho Saiu sequinho Tá pronto o nosso bolo Não fica abrindo o forno Porque abaixa o bolo, tá? Deixa 30 minutos Depois de 30 minutos Você abre, tá? Pra ver como é que tá Se ficar abrindo toda hora O forno Aí o nosso bolo abaixa, hein? Gente, nosso bolo de iogurte Já assou Olha só como que ele ficou Tá vendo? Ficou douradinho em cima Pode tirar Agora eu vou cortar pra vocês verem Gente, a delícia Que fica esse bolo De iogurte Fica fofinho Pensa numa fofura É esse bolo de iogurte Gente, não se esqueça Deixa um comentário aí no vídeo Porque é muito importante O comentário de vocês, tá? Se vocês não foram inscritos no canal Se inscrevam no canal Não esqueçam de deixar joinha Gente, deixa um comentário Pra eu saber se vocês gostaram Pro YouTube também saber, né? Se vocês gostaram da receita ou não, né? Olha só o nosso bolo, gente De iogurte Olha só Gente, olha a fofura desse bolo Olha isso Ó Ó Ó Fofinho, gente Rapidinho vocês fazem, gente Olha só Olha só nosso bolo de iogurte Ó Que delícia Olha isso Gente, fica assim maravilhoso Nosso bolo de iogurte Olha isso Ó Ó Olha que delícia Olha que delícia Bom, gente Se você não for inscrito no canal Se inscreva no canal Deixa o seu joinha Gente, compartilha o vídeo Não se esqueça Deixa um comentário Se você gostou do nosso bolo de iogurte Simples Fácil Rápido E delicioso Tá bom? Gente, ficou maravilhoso Olha Ó Ó A fofura Olha isso Ó Ó A delícia Bom, gente Então essa foi a receita de hoje Nosso bolo de iogurte Muito obrigado